E agora? A cliente pediu um coque-banana e eu não sei fazer. Sabe sim! Vou te ensinar um coque-banana super fácil e bem rapidinho. Cinco minutos você faz. Olha só como fica bonito. Pra madrinha, pra mãe de noiva, de noiva e até pra noiva mesmo. É só colocar uns acessórios. Não sai daí! Eu volto já já. Você vai começar amarrando um rabo de cavalo? O elástico está bem justo, mas o rabo inteiro está um pouquinho frouxo. Não coloquei exatamente no meio. Tá vendo? Percebe que ele está um pouquinho aqui na lateral. Vou passar uma cera em bastão pra tirar o frizz do cabelo. É uma cera rolom. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Tem na minha lojinha pra vender. Agora, gente, nós vamos pegar, ó. Aqui, ó. Vamos abrir um buraquinho. De um lado até o outro. Vou passar dois dedos dentro dele. Você também pode usar aquelas agulhas de... Eu vou mostrar pra vocês já já. aquelas agulhas de cabelo. E vou passar esse cabelo todinho dentro do buraquinho que eu fiz. Faço uma simulação. E, ó, na ponta, eu vou prender outro elástico de silicone. Mas, antes, você penteia. E aqui, nesta ponta, eu vou colocar um elástico. Pra ter certeza que não vai soltar nada. Ponho essa pontinha aqui pra dentro e vou enrolando. Enrolei até do outro lado. Agora, eu pego grampinhos fechados e vou prendendo. De forma que os grampinhos, ó, fiquem escondidos lá dentro do coquinho. Tirei o dedo com calma. Tá firme? Preciso de mais grampinhos? Coloca quantos forem necessários. Se você gostar, se você preferir, pode fazer uns beliscões pra fazer umas marcações, tá? Eu não vou fazer porque eu não fiz em cima e eu gosto de deixar tudo uniforme. Se faço marcação aqui em cima, eu faço embaixo também. Então, eu vou fazer a limpeza. Com o pentinho garfo, também tem lá na minha lojinha, e um spray da marca da sua preferência, vamos limpando tudo. Aqui na frente, vocês podem deixar os fios de contorno. Essa minha cliente não quis. O nosso cabelo fica assim, super chiquérrimo. Não precisa ter o cabelo muito, super longo pra fazer. E é muito fácil, gente. Vocês fazem isso daqui em cinco minutinhos. Se for madrinha, fica ótimo assim. Se for uma noiva, você pode colocar os adornos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixe seu comentário. Gostou? Muito obrigada por assistir. Até a próxima! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!